A serra que vocês estão vendo aí na frente é a serra que a gente vai subir. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos. Destino Porto Alegre. A serrona aí, já já eu fico subindo. Fé em Deus, vai dar certo. É isso aí. Começamos a subir a ladeira entre Pau dos Ferros e Porto Alegre. Muita curva fechada também. Massa, velho. Olha. Top de verdade. Como eu vim ali, sem imaginar por onde era essa ladeira. Mas, é top, viu? Fica de olho aqui que a bateria tá rindo. Vou gravar em várias vezes, senão eu perco o vídeo. É assim direto. Só curva. E dá-lhe curva. Mais fechada. A outra. Acho que eu tô num rojão bem forte. Legal, viu aqui? Muito top, olha. Terceirinha. Passada aqui desse cara. Ih, curva fechada da p... Cê tá doido, velho. Top, viu? E é só assim, ó. Caramba. Obrigado, meu Deus. Opa. Tô dando errado aqui, ó. Já vista. Não dá pra ver. E nem dá pra tentar ficar olhando, ó. Muito perigoso. Agora sim, dá pra aproveitar um pouco, ó. Terceirinha aqui, ó. Tá sofrendo pra subir. Ó o unozinho. Ó. Show de bola. Chegamos. Porto Alegre. Tampão. Tampão. Vamos lá. Virante da Boa Vista. Virante da Boa. Virante da Boa Vista. Virante da Boa Vista. Virante da Boa Vista. Descer nas manhas pra não acontecer nada de grave. Quem sabe rola até um banho. Vocês viram aí? Que eu quero ser. Tem que descer nas manhas. Cachoeira do Pinga. Cachoeira do Pinga. Deixar as motos aí. A mota aí. Vamos descendo aqui. Errando calção pra tomar um banho. Chineira do Pinga. Chineira do Pinga. Chineira do Pinga. Não dá certo. Chineira do Pinga. 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 Quê? Chineira do Garrido. Pastor Catroduzio. Falta de verdade E aí O que é isso? 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 O que é isso?